Olha só, estão na cadeia de Catanduva, aguardando vaga na Fundação Casa, os dois adolescentes suspeitos de terem participado do estupro e da morte de uma adolescente de 14 anos. O crime foi no último fim de semana e você tem acompanhado aqui no nosso SBT Interior. Ontem à tarde, a Delegacia de Investigações Gerais fez a reconstituição do crime. Ontem pela manhã, o principal suspeito do assassinato, um menor de 16 anos, disse que um amigo dele de 17 anos também teria participado da ação. Mas à tarde, durante a reconstituição do crime, ele voltou atrás e disse que fez tudo sozinho. Centenas de pessoas acompanharam o trabalho da polícia, que precisou interditar as ruas próximas ao local. Uma escrivã da polícia auxiliou na reconstituição, onde se passou pela vítima, Ana Clara Macena dos Santos, de 14 anos. O menor informou detalhes de como violentou e depois matou a menor apauladas. A menina também foi ferida na cabeça com uma pedra. Apesar do suspeito do ato ter dito que agiu sozinho, o delegado da DIG disse que ainda existem contradições na versão e vai manter os dois menores detidos por 45 dias. Segundo o que apontou o atestado de óbito, a causa da morte foi uma lesão na coluna cervical. A adolescente sumiu depois que foi a uma festa na noite de sábado. Ela foi encontrada morta no domingo à tarde. Ana Clara teria passado mal e foi vista pela última vez na frente do salão, onde aconteceu o evento, organizado por alunos de uma escola para menores de 18 anos. Segundo a polícia, os dois suspeitos do crime teriam levado bebida alcoólica e distribuída aos outros participantes da festa.